E hoje de manhã, a Secretaria de Saúde realizou um mutirão ortopédico. 100 pessoas foram atendidas e encaminhadas para exames complementares. De acordo com o Secretário de Saúde, o objetivo é conseguir atualizar o número de pessoas que estão na fila esperando por atendimento. O mutirão foi na Policlínica, na Vila Brasil, no centro de Londrina. Desde as 7 da manhã, quatro médicos ortopedistas realizavam consultas e encaminhavam os pacientes para exames. 100 pessoas foram atendidas durante toda a manhã de sábado. As consultas foram agendadas por meio da busca ativa dos pacientes. O critério foi a urgência e o tempo de espera na fila por atendimento. A iniciativa inédita da Prefeitura de Londrina, só nesse sábado pela manhã, 100 pessoas foram agendadas, pacientes que aguardavam em uma fila para passar com uma avaliação com um ortopedista. E nós temos aqui na estrutura quatro médicos atendendo a população com o objetivo de qualificar essa demanda. O Vladimir sofreu um acidente de moto e teve uma lesão no joelho. Passou por duas consultas e não foi encaminhado para exames. Aguardava por mais uma com especialista pelo SUS há 10 anos. E foi atendido pelo mutirão nesse sábado. A gente espera que seja pedido exames complementares para ver o problema melhor, né? Porque as outras duas vezes que eu passei pelo ortopedista nunca deu andamento num exame complementar, ou uma ressonância, ou uma tomografia. A dona Isabel tem dores no joelho que pioraram depois que sofreu uma queda. Ela aguardava por uma consulta há cinco anos. A filha dela já tinha marcado com um médico na rede privada quando chamaram para o mutirão. É bem dolorido, bem dolorido, mas essa semana doeu pra canamba. Doeu mesmo, pra valer. Eu pensei que eu ia até desmaiar, tanta dor. Aí a minha filha marcou a consulta pra mim, paga, né? Mas daí eu estava deitada na cama e apareceu essa daí, essa consulta. A Secretaria Municipal de Saúde pretende realizar novos mutirões de consultas ortopédicas. O objetivo é conseguir atualizar o número de pessoas que estão na fila por atendimento. Se a gente conseguir chamar 100 pacientes pra virem aqui, nós ligamos pra quase 300. Isso mostra que às vezes as pessoas relatam que estão aguardando numa fila de espera, ou estão na expectativa, mas quando a gente liga ou não quer vir consultar, ou no sábado não pode, ou já não mais precisa. Por isso, essa ação é de fundamental importância pra que a gente consiga chegar no número exato de pessoas que aguardam um atendimento na especialidade de ortopedia, seja cirúrgico ou clínico, e aí dar continuidade nesses mutirões. O próximo passo será a realização de um mutirão de cirurgias ortopédicas, que deverão ser executadas pelo Hospital Zona Norte. A autarquia também não descarta a possibilidade da realização de um chamamento público para a contratação do serviço junto a hospitais particulares. Qualificando a fila, avaliando quais especialidades, subespecialidades da ortopedia cada paciente vai precisar pra gente implementar um grande mutirão de cirurgias eletivas. Vamos contar, e isso já está definido com o Hospital Zona Norte, o Hospital do Estado, o secretário Beto Preto, na última conversa que esteve conosco, se colocou à disposição para ampliar a oferta lá desses pacientes, e a Prefeitura de Londrina pretende também fazer um chamamento para a contratação de hospitais, inclusive da iniciativa privada, que queiram participar de forma complementar aqui das atividades do Sistema Único de Saúde.